O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom O sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blom O sino da igrejinha faz Belém, Blom Seu grande arrua que é dono da Shira Coi Bovigir a Pindou, Blom Seu grande arrua que é dono da Shira Coi Bovigir a Pindou, Blom Aperarou Apertó Abertura